Muitas pessoas iniciantes na academia veem com o uso de esteroides anabolizantes o atalho para um corpo perfeito, o corpo dos sonhos. Muitas vezes sem tomar os cuidados necessários, acabam fazendo besteira e sofrendo com os efeitos colaterais. Fala pessoal, meu nome é Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já chega dando aquela moral no like aqui embaixo e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Nesse vídeo vamos falar sobre a trembolona, que é considerada a melhor droga para ganhos secos e a pior droga para os efeitos colaterais. Lembrando que esse vídeo é um vídeo explicativo, baseado em tudo que eu já vi e todos os estudos que eu fiz, tanto em português, tanto em inglês. Primeiramente, o que é a trembolona? A trembolona, originalmente, foi criada para o uso veterinário e foi desenvolvida para aumentar o peso e o apetite do gado. Normalmente, ela é aplicada quando o gado está chegando na fase de abate, para ele ganhar peso muito mais rápido. Já no início dos anos 80, se iniciou o uso dessa substância pelos praticantes de fisicoturismo, que descobriram nesse hormônio uma maneira de alcançar resultados nunca vistos antes. E até hoje, ela é considerada o esteróide anabolizante que mais dá resultado no nosso shape. Entre os principais benefícios dessa droga está a aceleração altíssima da lipólise, que intensifica a perda de gordura corporal. A pessoa passa a perder gordura muito mais rápido e com muita facilidade. E por isso, ela é muito usada na fase de preparação dos atletas do fisicoturismo. O efeito catabólico, que é a perda da massa muscular, é praticamente nulo, devido à diminuição que a droga causa à sensibilidade do cortisol. O hormônio do crescimento, o IGF-1, é aumentado. E esse tipo de hormônio promove um aumento na força e na densidade muscular. E o ganho de músculo é aumentado. A pessoa passa a ganhar músculo com muito mais facilidade. E a densidade também. Inclusive, há diversos relatos onde as pessoas, durante o treino, ficam com o músculo parecendo uma pedra, duro, muito denso mesmo. Outro efeito muito positivo é o aumento na eficiência alimentar. Isso quer dizer que mesmo você consumindo uma quantidade menor de comida, você vai continuar ganhando músculo com muita facilidade, otimizando assim o seu crescimento muscular. A trembolona é dividida em três extras diferentes. O acetato, que tem um tempo de meia-vida entre 1 e 3 dias. O hexahidrombenzilcarbonato, que tem uma meia-vida entre 5 e 7 dias. E o enantato, que tem um tempo de meia-vida de 8 dias. Então quer dizer que eu perco gordura mais rápido, eu ganho músculo com mais facilidade, ainda mesmo comendo menos, eu continuo ganhando músculo. É, isso mesmo. Parece tudo muito bom, mas nem tudo são flores. Quanto maior o resultado estético da droga, maior é o custo para a nossa saúde. Não tem jeito. Todo hormônio que você tomar vai trazer alguma alteração para o seu corpo. Uns mais, outros menos. Vamos agora falar um pouco sobre os possíveis efeitos colaterais da trembolona. A trembolona tem o efeito de aumentar as células vermelhas do seu sangue. Esse aumento é muito perigoso, porque pode alterar a pressão arterial e alguns casos graves podem levar até a morte. Outro problema muito comum é a ginecomastia. As famosas tetinhas que são formadas no peito. Uma vez estimulado o crescimento da mama, é muito difícil voltar ao tamanho normal. E pode ser que você precise sim fazer uma cirurgia para voltar ao tamanho normal. A droga pode provocar também a queda de cabelo. Então, se você já tem alguma predisposição a perder cabelo ou tem alguém na família que perdeu cabelo cedo, você pode sim vir a ficar careca. E como a maioria dos hormônios, ela causa também a queda de libido. Tem estudos que apontam que apenas uma ou duas aplicações já pode bloquear por completo a sua produção natural de testosterona. Os testículos também podem sofrer atrofiamento permanente. A aplicação de trembolona também pode causar efeitos drásticos no humor da pessoa. Foram avocados principalmente pela desorganização dos neurotransmissores. Indivíduos que fazem uso do hormônio normalmente apresentam o que é chamado de raiva da trembolona. Pode acontecer também a paranoia, a irritabilidade, uma ansiedade intensa e, em alguns casos, até insônia. Esse efeito negativo pode afetar muito a sua vida social, podendo levar a problemas como a depressão e outros problemas a longo prazo. E ainda tem a famosa tosse da trembolona. É muito normal as pessoas sofrem com tosse intensas após o uso. Tem pessoas que têm crises intensas que ficam até 10 a 15 minutos tossindo e conseguem sentir até o gosto do produto na boca. E para as mulheres, como que é? Por ser um produto muito androgênico, A trembolona tem grande efeito virilizante nas mulheres, provocando o engrossamento da voz, crescimento excessivo de pelos pelo corpo e até o crescimento do clitóris. Minha opinião é que você só deve fazer o uso dessa substância se você tem um sonho de ser fisiculturista, colocando a estética em primeiro lugar e a sua saúde lá em último. Se não, não faz sentido você acreditar no seu corpo com essa substância para ter um shape que é passageiro e com certeza vai deixar muitas sequelas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela moral lá no Instagram também. E se inscreva no canal,